E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 7 Days to Time. Hoje é dia 3, são 6 horas da manhã, o trader acabou de abrir, eu cavei só um pouquinho aqui do lado. Eu devia ter procurado a minha pedra, ter cavado no ferro ou no chumbo, alguma coisa. Mas eu fiquei com medo de sair longe, por causa que a gente tá sem resistência, sem nada, né? Com pouca vida assim, sem vida, qualquer tapa, 2, 3 tapas no insano, morte na certa, né? Muito bem, vamos pegar um trabalho, né? Tem uma 500 metros aqui, tudo pro E, né? Vamos vender as coisas pro trader, vender isso aqui, vender isso aqui. Vender isso aqui, vender isso aqui, que, 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 que. Isso aqui também. Esse troço aqui é bom botar no capacete, só que sempre atrapalha pra botar a luz no começo. Mas ele vai me dar 12 grão ou mais, né? Apesar de que nós estamos com a nossa proteção elemental ainda dos primeiros dias. E vamos lá fazer, vamos ver se a gente consegue fazer duas missão, né? 500 metros. Mas sempre com o gelo aqui, eu não quero mais ficar nesse lugar aqui, assim que. Se a gente conseguir um gás aqui, conseguir a bicicleta, qualquer coisa, eu vou para uma outra cidade. Porque você ficar enfrentando os lenhadores, porque eles te matam com dois tato. Tigre, lobo, tem muito na área do gelo, sabe? Apesar de que tem uma messaia e uma loja de comida aqui, não compensa ficar aqui por causa disso, sabe? Agora, nessa andança de hoje, a gente acha um posto de gasolina, né? Que eu olhei e não vi, né? E ir até o local já é um problema, né? Que sacada, sacada aqui na área que tem a... O Bench? Ai, 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 tem que enfrentar esse cara aqui, velho. Até o barulho dele dá medo, cara. Olha como é que eu fiquei de vida, né? Olha como é que eu fiquei de vida, né? Olha como é que eu fiquei de vida, né? É... O que é isso? O que é isso? Olha lá, por isso que eu não quero ficar aqui, olha o tigre ali, vai com um pouquinho ele está lá dentro da casa, olha onde a gente está, e aparece tornado assim, vai dando respawn, agora já que a gente abriu aqui, vamos dar uma olhadinha também né? Tem uma caixa que não dá para dispensar Dentro das caixas está completamente seguro para a gente ainda É, eu queria fazer duas missão já enrolou né? Olha aí, é sério isso? E tinha outro lá, acho que é essa aqui que tem aqui, deixa Olha, mas eu não vou estartar essa missão não, peraí, isso aqui é a mesma que tem lá? Ah, e lá vamos nós de novo, e daí eu não estarto aquela ali e pego essa aqui de cá né? Eu devia ter olhado, sei que ela está funcionando primeiro Olha o tigre aqui, olha o maldito cara Olha o tigre aqui, olha o maldito cara É, não é a mesma casa, seu absurdo Toma logo essa bandagem cara Rapaz, que virada na hora certa essa hein gente? Ô louco, eu senti ele se cafungando no pescoço cara Não, eu senti gente, eu senti o cafungo Rapaz, não me deram uma bicada, eu virei e enchi os dois de bala Agora tem um maluco ali né? Ah, caiu né? Que desgraça cara É um apanhamento assim que eu vou te contar né? Vamos ver aqui isso aqui É, tá destruída a workbench né? Tudo bem, mas eu vou ressartar aqui, pode ser que ela... Não é aqui, tudo ponto? Mas eu estou completamente doido cara, nem é aqui o ponto velho Ô louco tio Aí desconfigura tudo né? Tá a 200 metros dentro do gelo isso aqui Que tolice cara, eu achei que era aquela casa, fui lá olhar na outra porque achei que ia estar o ponto aqui Olha aí ó É lobo e urso, um atrás do outro E música do inferno em cima ainda né? Pra deixar o cara todo arrepiado né? Uma dessa parte as músicas do Seven Days Né? Essas... As últimas atualizações assim que teve né? Não, aquelas primeiras Mas depois que ele instalou, ficou muito bom né cara? Muito... Muito legal né? Isso aqui ó E é uma quantidade... Não é uma música né? São várias Ai ai ai... Ah, vai tomar no teu zóio, cara. Olha ali, gente. Como é que vai fazer essas missões? Aqui tem um multibomb, vou ter que pegar. Ah, cara, não tem condições, olha isso. Espera um pouco, não dá um jeito isso aqui já. Ah, e agora tem que pegar depois. É sério isso? Para com esse cabeção, velho. O que é que é que é o cabeção? O que é que é o cabeção? O que é o cabeção? Tem que pegar isso aqui nítida E é clear areas aqui ainda né Eu estou até com fome, acho que deixa eu comer esse troço aqui É clear areas que tem urubu e cachorro né, então tá Não queria mais nada na minha vida mesmo E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Eu espero mais uma vez na vida, ficar apanhando que nem um cavalo Por que não tem esse troço de água do sorriso em cima de troco? Não fiz troco Eu sei que parece muita enrolação para olhar uma tirezinha, tireiro 1, mas um cachorro desse que te pega Qualquer vacilo que tu dá aqui é morte O cara quer morrer, vai a moda Miguelão Não, já tive um burro, já matamos um cachorro E está aí o urso E agora? Mais um spike, vou pegar um pouco de madeira a mais ontem, não vai dar muito não Não, não Ficar só com oito, sem madeira E agora? Isso, fica bem feio o tempo que está bom Tá, o urso matou Uma coisa a menos para incomodar e a carne para não levar embora, né? Agora esse tempo feio aqui também está legal para caramba, né? Uma pistolinha com uma ajuda, né? Onde é que foi aquele maluco, cara? Vai me atrasar toda a minha missão, né? Eu pulo aqui dentro e morro? Não, não faça isso Vou tirar esses pinos daqui primeiro Tem que ficar ali em cima do cara, né? Ele mora que bem, né? Errei! 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 Vamos leve matando essas desgraças! Tomara que meu urso não soma lá que eu estou precisando de carne. Ok, matamos ele, né? Eu quero dar uma olhada... Aqui, eu não sabia que tinha uma orquibente aqui. Rapaz do céu! Não tem uma orquibente funcionando! Eu não consegui achar nenhuma até agora! Vou pegar isso aqui, porque a gente pode precisar de uma depois de não ter, né? Eu me lembro quando pegava esses lenhadores aí faz tempo, né gente? Mas os lenhadores te dava aquela roupa boa, sabe? Queria pegar roupa boa, tu iria matar esses lenhadores na neve, sabe? Tem umas roupas de frio boas, tem umas camisas de flanela... O que é que fica dizendo? Olha isso, vai dar um desespero no cara, né? Por que que não foi aquele espinho ali? Ficar branco tem que ir, né? Precisamos achar a luz do capacete logo, hein? Tô com uma cara um pouquinho estranha, mas normal, tô gripado faz três dias, gente, né? É terrível, tive que gravar todos os primeiros capítulos, né? E mais isso, assim, completamente gripado, né? Senão não ia ter vídeo aí por uns três, quatro dias, né? Estou mausaços, né? Então, desculpa aí, se a minha performance não tá boa pra falar, pra ver muito, pra ver comunicar, tá? E aí E aí E aí Parece que um dia você tenta pular, que não consegue, né? A bandagem vermelha, ela tá com alguma coisa Pô, cara, era um acumulador aqui, vocês viram? Quanto, quanto, quanto lixo? Ai, 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 ai Esse martelo não quebra nada, mas se eu dar uma batida na bolsa, ela quebra, né? Uma Uma Acho que se encontrar uma bolsa no chão, por bater nela, tem que dar cinco batidas pra ela quebrar, né? Agora tu abriu ali, ela quebrou, tu dá uma, ela se foi, né? Vamos ver aqui, se foi? Não, óbvio Tem uma escuridão aqui dentro, deixa eu dar uma armada nessa gente, senão vai ficar ruim Assim, pelo menos, fica mais claro pra gente ver o que a gente tá fazendo Apesar de não saber o que tá fazendo, mas, pelo menos, dá pra ver, né? Tá, e aqui onde é que tem? Ai, ai, ai. Deixa eu dar uma arrumada aqui na minha escura. Tem uma mesa aqui também. Tem um zumbi ali. E tem um cofre aqui e tem aquele troço lá fora. É, missãozinha simples. Ontem, 50 e pouco. A gente se atrasou um pouco para matar. Mata isso, mata aquilo. Tem um bicho aqui. Abra. É, não tem uma mesa boa, muito destruída mesmo 10% da margem, isso que não interessa Aqui, esse aqui ainda é para dar um stunzinho Bom, estamos com certeza, vai me dar alguma coisa de carro, uma ferramenta aqui pelo menos Depois tem que lembrar, temos que sair com uma ferramenta aqui pelo menos Que lidão de bicicleta, o quadro não é peça né, porque o quadro é que você pediu o quadro mesmo É, vamos ler isso aqui que a gente pode precisar fazer Olha aqui, não tinha visto os quadros que deixo Bueno Nem sei se tem alguma coisa que vai no meu peito aqui Não tinha, mas tem esse de carregamento mais rápido aqui, que ele é muito bom, então a gente tem que botar Vou botar esse de espaço aqui né, essa roupinha tudo fraca no começo, tem que fazer Tá Agora deu-lhe uma acerração aqui que eu vou te contar Chegou a invadir a casa, eu vou abrir esse cofre aqui também Quero nem saber, vamos lá Deixar ele é bem triste Isso que eu coloquei aquele trocinho na cabeça do frio, se eu não boto aqui ó Já tá batendo os queixos agora De frio hein Bom, deu para ver que nessa casa aqui tem duas Eu não vou conseguir encontrar a workbench funcionando Eu já vi Nós vamos ter que partir para fazer irmã Aqui Eu sei que tem Um tesouro aqui embaixo Um tesouro não, tem um loot bom aqui Um tesouro não, tem um tesouro não, tem um tesouro não. Como é que eu saio da kit? Caramba, vai quebrar ainda aqui pra mim Eu tenho que cavar mais pra frente Eu não quero pular e ficar preso É realmente um loot bom Coisinha pra vender no trader Eu não posso sair com bicho atrás de mim correndo aqui Já estou 5 mais pesado, né? Olha isso Vocês querem uma pá de pedra aí? Alguém tá afim? Eu ia ficar preso Nossa, que horrível esse lugar aqui Vamos embora, vamos lá pro trader pra nós entregar isso aqui Vamos ver o que a gente ganha É, tô ralado, gente Com as workbench, esses viram 5 Duas, só naquele lugar ali Foram duas, né? Olha a minha situação do frio Aqui, ó Porque sumiu o meu O meu Eu não peguei um Eu vou ter que pegar um puff Um puff pra mim Quando chegar lá 500 metros 500 metros Vamos embora Esse espaço aqui na lua que a gente acabou de botar, né? Vou ganhar mais dois espacinhos aqui, ó Além de tirar um leva dois e fica só com três, né? Só dois a mais, né? Tira três de peso Rapaz, como é que tu vai apanhando esses bichos gritando na tua orelha? Ô, louco, meu Tira outra casa, será que não tem os bichos aqui? E pior é que tem, cara Tem que ir lá olhar, né? Tem que ir lá olhar Tá funcionando isso aqui? Eu não acredito que tá funcionando Será que eu achei uma? Não, aí é GGzinho Aí, aí, aí O cara conseguiu passar por cima do meu espelho Segunda É, não digam que todas não está funcionando, porque eu achei uma funcionando, ó. Caramba, tio. Então tá, o Orkbench resolvemos, né? Nossa, eu achei que não ia ter o Orkbench, gente. Olha, achei três ácidos agora. Aí, aí sim. Usava um ácido pra fazer o pneu, né? Achei três, agora vai dar pra nós lidar... Ah, é quatorze horas já. Ô, tio. Faz isso não. Eu tava tão bem, centu. Centu é pão, né? Tá, vambora. Já deve estar acabando essa maldita merda. Lá vai a galinha feliz. Ninguém a persegue. Eu peguei a três só aqui, acho, pra fazer o render, né? Não, acho que é só da Minimota que vai. É, nem o cu pra ele agora. Mas eu vou levar embora, depois eu vou fazer a Minimota, porque ainda não tem. Apesar de que até lá eu vou ter desmontado o carro, né? Quinze horas. Será que nós conseguimos fazer a bicicleta antes da noite? Porque agora é só fazer um pneu, né? Vamos olhar no próximo vídeo o que precisa. Só vamos entregar essas coisas agora pro trader ali. Eu tô me arrastando de pesado aqui. Rapaz, minha estamina tá no caco. Eu só sinto meu coraçãozinho bater, né? Se eu tô com pressa, ela te arrasta mais ainda, né? Não tem espaço pra pegar os troços? É, HD, HD, beberê, 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 beberê. Nossa, essa medalha é lixo, cara. Eu vou pegar 20 coquetel pavulho. É o que tem, né? A esquemática aqui eu já tenho. Então, vamos pegar algum trabalho pra detarde. Tem uma tira, uma 600 metros. É, não mero, não mero, mero, né, cara? Mas vamos vender isso aqui. Deixar, tentar pra vender outro dia, mas no começo tem que tentar fazer uns troquinhos. O que dá, né? Isso aqui me dá mais o quê? Mais 2% de mobilidade. Eu vou ter que botar na roupa isso aqui já. Tá, muito bem. Vamos deixar pra olhar o que precisa pra fazer a bicicleta aqui de tarde. Vamos sair atrás desse processo pra ver se é a forja que nós vamos ter que fazer. Ou se tem pra vender ou troca. A gente vê de tarde. Bom, como viu aí, a gente já tá com 4 mil conto, né, gente? Eu posso comprar o guidão, faço um pneu, fica só o aro, né? Mas a gente vê isso aqui daqui um pouquinho, gente. No próximo vídeo. Gostaram desse aí? Tá fungando no pescoço? Mas Deus, o urubu na hora certa. Eles iam me matar. Eram 2 ainda. Muito bem, gente. Esse aqui foi um bom videozinho de 7 Days to Die. Espero que vocês tenham gostado. Procurando urubu, né? Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu. Tchau.